E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nios e vamos aí continuando com o Goodyear for 1 para Playstation 2, dublado e legendado em português do Brasil. Bem, a gente conseguiu aqui pegar uma cabeça, eu não sei pra que essa cabeça, mas vamos descobrir. Eu acho que já posso voltar pra cá? Não, pra cá eu não posso voltar. Não, posso, posso voltar. É só ter um certo cuidado aqui, ok, pra não cair. Lembrando pessoal, um gostei ajuda bastante, se você não é inscrito, se inscreva no canal, comentem e compartilhem, porque ajuda bastante, viu? Ai! Nossa! Eu acho que é... Ok, eu vim dali... Sim, então eu tenho que voltar pra cá, talvez eu tenha que usar esse item estranho pra cá. Eu não tenho certeza, porque faz um bom tempo, viu? Cara, eu dei aqui uma explorada intensa, viu? É, pra cá também eu já fiz tudo que eu podia fazer... O que é isso? Acho que eu pego depois alguma coisa que... O que faz ele nadar, né, mergulhar dentro d'água... Ó, pra cá não é, cara... Tô bem perdido aqui... Deixa eu voltar aqui pra ver se eu esqueci alguma coisa... Tô bem... Tô bem... Cara, pra cá também não é cara, é agora Ai Tô perdidaço aqui, viu Ai Vamos aqui novamente Acho que eu devo ter esquecido alguma coisa aqui Tinha um lugar aqui que eu não tinha visto Gente, eu sabia que eu tinha errado alguma coisa Meu Deus, como é que é um jogo desse cega, gente Eu não tinha notado que tinha aberto Aberto uma passagem Ok, vamos aí, continuando Tá pesado aqui o ambiente, viu Eita O que houve aqui? Os destruídos daqueles que foram em busca da caixa de Pandora Estavam diante dele E por um momento Kratos sabia quem era o responsável Não era a primeira vez que ele tinha visto a devastação de Ares E seus discípulos deixados pelo caminho Kratos vivenciou isto em primeira mão anos atrás O mais jovem e audacioso capitão do exército de Esparta Kratos inspirou a lealdade cruel com seus homens Isto era sempre o bastante para levá-los para qualquer batalha até esse dia Os bárbaros do leste vieram, eram milhares de soldados E lutaram contra os espartanos Sem misericórdia A batalha durou algumas horas A disciplina e o treinamento dos espartanos Era um pouco para determinar os de bárbaros impiedosos Os soldados encararam o massacre Enquanto seu jovem capitão enfrentava o fim da sua brilhante carreira De sua vida Mas para Kratos A vitória valia a qualquer preço Até mesmo pela sua alma Ares Destrua meus inimigos E minha vida É sua Aquele chamado desesperado por ajuda Iria perturbar Kratos por toda sua vida Pelos deuses Pelos deuses O que eu me tornei É, quando vai ver já é bem tarde para se arrepender né Aqui não preciso pegar nada Ah, legal Consegui voltar para cá Ah, legal Consegui voltar para cá Ele continua sem conseguir mergulhar né O que é estranho Deixa eu dar uma olhada ali Ok E aí 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 Eles são bem resistentes E aí E quando atacam em bando Tira muito life Mas eu já consegui pegar aqui o esquema certinho deles Será que eu tenho que colocar alguma coisa aqui Será que eu tenho que colocar alguma coisa aqui? O que que fechou? Ah Ei Nossa Tem alguma coisa aqui Ah tá Para mim não morrer né Entendi Tem uma outra passagem aqui Está fechado Esse lugar aqui é bem complicado viu Aqui para mim também sair Da Da frente do Desse negócio aqui que está rolando E não morrer Esmagado Atropelado Ah tá Encontrei aqui E aí meu irmão Não cai não Tem uma outra escada para a gente pegar Pena que ele não mergulha ainda Eu acho que ele mergulha nesse jogo Eu tenho que pegar alguma habilidade Eu acho Não tenho certeza E possivelmente eu vou ter que esvaziar esse lugar Para poder mexer naqueles mecanismos Ó Tem alguma coisa aqui para pegar também cara A escada que eu estou vendo é para cá Eu não entendi muito bem porque que eu tive que vir para cá Você não mergulha cara Ué Ah, agora como eu abri ali Eu posso usar Entendi Eu tinha esquecido que eu tenho que usar o cristal Para gerar um reflexo Agora eu posso fazer isso Eu só tenho que encontrar aquele mecanismo Que gira isso tudo Ok Ele não vai para trás Só para frente Por que eu estou fazendo isso Já estava aberto Aqui foi de onde eu vim também Ok Ok O cara aqui O cara aqui nessa época Se não tivesse muita força Não sobreviveria um dia Ai 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 Vamos ver o que acontece Se eu ativar agora esse Esse reflexo aqui Não vai acontecer nada Vamos ver lembrei eu tenho que ficar em cima desse negócio aí girando para conseguir subir na escada lembrei cara e eu só vou conseguir subir em cima dele através dessa escada lateral aqui a meu irmão E aí eu lembrei eu lembrei disso lembrei o que o e agora é só aguardar e ele chegar Ok lá vem eu tenho que dar agora é uma de o dia que ele brista aqui viu Oi que coisa esquisita fazer isso é muito louco fazer isso a e poxa errei mas pelo menos descobri Oi E aí E aí E aí E aí E aí Ah cara não pode pular É muito impreciso aqui Quando você mexe com o analógico do controle E lá vamos nós novamente Não pula antes do tempo É muito louco ficar em cima disso aqui Deixa a gente muito atrapalhado Consegui na cagada E vai desativar também aquele rolamento gigante Vamos continuar aqui subindo Não, não vou precisar por enquanto Muito bem Sacrifício aceito Uau Tá ficando interessante Cara Isso aqui vai ser bem difícil evoluir Isso aqui precisa de quanto? 1600 Eu não tenho nada de orbs Eu tô evoluindo só um Só essas lâminas do caos O que que me aguarda agora aqui? Não sei o que do Poseidon Hum, eu lembro desses bichos Nossa, muitos desses bichos tem nos outros God of War Ai Ai Puxa Se eu não matar eles Eles vão virar esses bichos gigantes aqui Me larga Puxa Puxa Cortei uma cabeça Tem mais duas ainda Eita Ele fica Ele fica cuspindo esses bichos Brinca Brinca Eita Eita Ok, matou Vamos com tudo aqui Vamos matar esses pequenos aqui porque eles vão evoluir Ok, aqui foi um pouco mais desafiador E tudo isso em cima de um titã, hein? É muito pesado Woo Poxa Muito rápido, viu? Uh Calma aí Poxa Agora temos que empurrar essa caixa aqui gigante Ela parece bem pesada, viu? Porque ele não consegue dar aquele impulso Vou aproveitar e ficar de trás dela Senão eu vou receber muito dano Olha isso O negócio fica explodindo aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ok Acho que essa caixa é só para isso mesmo, né? Não Poxa Poxa Poxa, não me mata não Poxa 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 Pensei que tinha crescido Caramba, bastante inimigo por aqui, viu? Alguma Eu estou bem perto de pegar essa caixa De Pandora Epa Tem um tempo aqui, né? Limite Morri Eu sabia que tinha um tempo limite aqui, viu? Caramba, é fatal isso aqui A época eu tenho que ficar ali colado da grade Porque se eu demorar alguns segundos que seja Eu já perco a possibilidade de voltar Tá Bem, ó É bem em cima do tempo mesmo Bem em cima mesmo Questão de milésimo de segundos Questão de milésimo de segundos Eu acho que eu vou evoluir a fúria de Zeus Porque vai ajudar bastante aqui Ok Hum Eu tenho aqui dois mil setecentos e pouco Vou precisar de muito aqui, viu? Isso aqui ajuda bastante a gente evoluir porque Olha aí, já vai poder apertar a bolota pra aumentar o nível Ok Epa E bicho nojento Eles são fortes, viu? Uuuu Tá aí fora Cruel, como sempre Cruel, como sempre E eles parecem estar possuídos, dominados por algo E aí fora Tá aí fora Uau Uau Eu pensei pegar na corrente, mas é aqui na parede Agora eu vou pra esquerda ou pra direita? Eu acho que é pra cá Nossa, cara Olha essa visão, cara Como é que um Playstation 2 faz isso, cara? Como é que um Playstation 2 faz isso, cara? Incrível Tch 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 Estão bem resistentes, viu? Matar assim é bem mais rapidamente do que pegar ele numa catada. Ei! Uh! Toma! Toma! E toma! Cara, eu tinha me esquecido o quanto que o God of War 1 é tão divertido, cara. Todos são incríveis, realmente, desde o primeiro. Nossa! Quanto mais eu jogo, mais quero jogar. Ahm... Ok. Ok. Por que que tem isso aqui? Vamos matar a saudade aí de salvar. É dos dois lados, né? Sim. São dos dois lados. Eu lembro de algo daqui. O ser humano é o pior inimigo do ser humano. Nossa! Aproveitar aqui pra pegar um pouco de orbe, né? Ok. É, parece que eu acabei com todas as estátuas. Não, tem mais aqui. Ok. Tô com tudo cheio. Hum... Peguei alguma coisa. Tras de Poseidon. Não sei o que lá. Sacrifício. Último sacrifício. Eu tenho que pegar uma daquelas gaiolas com alguém e botar aqui dentro. Como é que eu vou derrubar? Ah, tá. Tem que colocar isso aqui. Coitado. Vai ser você mesmo. Oh, graças aos deuses você veio. Quebre a jaula e vamos sair daqui. O que está esperando? Me tire daqui. Nós podemos achar o jeito de voltar para Atenas. Os deuses exigiram sacrifício. De todos os que estão aqui. Oh, por favor. Não! Não! Eita, desculpa, mas... Por favor. Deixe-me sair daqui. Deixe-me sair daqui. Deixe-me sair daqui. Deixe-me sair daqui. Temos lista. É, olha. Ele desviou, cara. Que inteligência, viu? É, ela desviou, cara. Que inteligência, viu? e aí e aí o Bicho nojento Mais outro, da onde? Mentira Mata logo mesmo direto na espada Vai, 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 vai antes que apareçam mais Não! Let the rage of the gods drive your fate. Calma aí. O negócio aqui tá bem tenso. Uh! Vamos usar isso aqui. Vai, 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 vai. Não, cara. Que droga. Dá um tempo, irmãozinho. Caramba, isso aqui é infinito, ué? Ah, vai, 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 vai. Não! Não adianta. Não! 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 são perigosos hein o ok problema resolvido e não é meu irmão tu vai aparecer aqui de novo e aí embora vamos embora vamos embora acho que ele não entra aqui não né espero que não não é o roteiro do jogo né infelizmente não é pois é nesse tempo aqui tudo era muito bárbaro E aí E aí E aí E aí é um tridente de Poseidon e aquele pode nadar agora Ah, agora ele pode Ele pode nadar Ah, legal, agora a gente pode fazer muita coisa aqui, viu Ok, isso aqui vai ajudar muito A gente aqui E aí, pensei que isso aqui Quebrava, mas Não vai quebrar Bem pessoal, vou ficando por aqui Para o vídeo não ficar muito grande Já estamos com mais de 40 minutos Se você gostou, clique em gostei Se inscreva no canal, comentem, compartilhem Para ajudar e até o próximo vídeo Um grande abraço a todos Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí